A gente pode ir meio que passando aqui, olha lá, um Telum Flame, maneiro, um pokémon interessantezinho até, vou mandar um sparkzão nele aqui, que aí é experiência né, de toda forma. Telum Flame é a terceira evolução, ó, 393 de experiência, dá uma experienciazinha boa, alguém vai upar do nosso time? Acho que alguém upa hein, Rapidash upou, maravilha, Rapidash tá ficando um pokémon de fogo maneiro também, então vamos seguindo aqui, lembrando aí guys, se vocês quiserem facecam nos próximos episódios, é só vocês falarem aí, beleza? Tá, tem uma Smoshun, eu particularmente não sou muito fã desses pokémons assim não velho, mas ela deu até bastante experiência velho, 307, conseguimos colocar o Zeb Striker no nível 20, ele vai aprender Agility, eu não vou botar Agility não, não, isso aí, não aprenda, maravilha, conseguimos uma experienciazinha ali, e agora vamos seguir agora caminho para Viridian, na verdade é, a gente podia passar aqui, mas a gente ainda não pode, porque ali é Safran, se não me engano né, bom, vamos entrar aqui então, eita nóis, caraca que susto velho, que tinha uma pessoa ali e de repente eu sumi, beleza ó, vamos batalhar contra essa mina, a gente tem umas batalhinhas ainda para fazer né, bom, vão ser pokémons elétricos que a gente vai enfrentar né, no ginásio, então a gente precisa de algum pokémon de pedra ou de grama, tem que dar uma olhadinha direitinho, nos pokémons que a gente tem agora, para ver se tem algum, ó, podia ter usado o Quick Attack agora, mas ele, ele foi usar outro attack ali, e o Zip Strike é mais rápido que um Ratatá né, conseguimos experienciazinha lá, para o resto do time, Axel golupou, vamos ver aqui ó, Nancy, agora vai ter um Pikachu, a gente pode manter até o Zip Strike mesmo, porque o Zip Strike tem outros ataques como Flame Charge, ó, conseguimos arrancar bastante, usou Thunder Wave, mas o nosso querido Zip Strike não fica paralisado, tomou um Stomp, um Stomp esmagado, uma bica na cabeça, conseguimos evoluir o nosso War Toto para o nível 22, ó, o rapaz aqui está com um pokémon da hora aqui hein, véi, ó, ó, que isso, tá, vamos batalhar contra esse cara aqui, e vamos dar um Nextzão aqui, para ver o que, qual, qual será os pokémons desse cara aqui, provavelmente são os pokémons bem fraquinhos né, Zip Strike está aí, Fight, Spark, pronto, Pidgeon já rodou, conseguimos uma experienciazinha, XP Share ali, passando os, a experiência para os outros ali também, um Pidgeon né, véi, um Pidgeon não, não, ai meu Deus, outro Pidgeon, velho, estamos só eletrocutando os Pidgeon aqui, véi, só fazendo uns passarinha milanesa aqui, véi, uns franga milanesa, mais experienciazinha, daqui a pouco a gente vai poder passar para o nível 21, se tivesse um Pidgeotto pelo menos ali né, ia dar uma experienciazinha a mais né, mas, enfim, guys, Zip Strike é um pokémon sensacional, meu Deus do céu, é um pokémon assim que, ele consegue, a gente consegue fazer vários moves com ele, ele aprende Flame Charge, ele aprende Low Kick, ele aprende muito ataque maneiro, e bem, bem, bem cedo na real né, assim que você evoluir ele, você pode aprender vários ataques bem interessantes, bom, a gente está chegando em Vermilion, e guys, em Vermilion, se não me engano, tem um Name Rater, então, se você já viu o pokémon que você quer ser aqui, nessa nossa versão que a gente está jogando aqui, diga aí nos comentários, para você se tornar um pokémon desses, beleza, conseguimos acertar um Flame Charge ali, ele bateu com Confusion na gente, a gente pode usar ou Spark ou Flame Charge, vamos bater com o Spark, a gente já bateu com o Flame Charge, e rodou, 720 de experiência, isso aí é que é experiência mano, aí sim, isso aqui é uma boa experiência, olha lá, quase que foi, ali para a metade do 21 aí já, Rapidash foi para o nível 18, maravilha, e o Gabbit foi para o nível 17, maravilha, vamos agora seguindo para cá, ver, o que esse cara aqui tem para a gente né, eu sou um mestre, vamos ver se ele é um mestre mesmo, Youngster Jeff, mandou ali um Ratatá, vamos clicar aqui em Fight, Low Kick, aquele chutezinho, aquela rasteirinha sagaz, nossa, tomou um Hyper Fang ali, machucou um pouquinho, Low Kick de novo, e rodou, 203 de experiência, conseguiu uma experienciazinha, agora o nosso time vai conseguir uma experienciazinha também, o Jeff agora vai mandar um Raticate, a gente pode manter o mesmo que a gente tenta acertar ele com Low Kick, pode ser que a gente perca o Zeb Striker com o Hyper Fang, tem o Whip, tá, ele não atacou, se ele usar o Quick Attack ele ainda tem chance, se não, ele rodou, podia ter acertado um Hyper Fang aqui, se ele tivesse acertado um Hyper Fang, o nosso Zeb Striker provavelmente ia ter rodado velho, Hyper Fang é um ataque que arranca muito, 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 antes do, se não me engano, eu não lembro se aqui tem um navio cara, eu não lembro se nesse, no Project Pokémon tem um navio do SSN né, mas chegamos aqui em Vermilion né, vamos curar aqui os nossos Pokémons, tem uns NPC igualzinho ali mano, vamos até ver o que vocês são lá, peraí, você não pode teleportar para o Social Park, se você está fazendo um Randomizer no Slok, não estou fazendo, tá, eu acho que é ou o Randomizer ou o o Slok né, tá, ah, esse cara aqui que vai dar o nome dos Pokémons para a gente guys, quem, quem quiser aí um, um nome de Pokémon da hora, por favor diga aí nos comentários mais uma vez, vamos só dar uma olhada agora, para ver se vai ter um navio ali ó, tem um barquinho ali, será que dá para a gente entrar no SSN, eu não lembro, se a gente pode fazer isso, ou se a gente vai ter que fazer alguma outra forma, tem um barquinho ali, a gente viu uma ilha no Mar de Canto, a gente precisa ter certeza que essa ilha está salva, até que qualquer pessoa possa visitar, a gente não pode passar aqui, a gente não pode entrar aqui, bom, então, pelo visto, SSN não tem aqui nesse jogo, a gente vai ter que dar uma forma de treinar, aqui, antes de ir para o ginásio, inclusive não tem nenhum cut cara, o que é estranho né, como que você consegue no SSN sem o cut, tá, a gente pode batalhar contra esse cara aqui, ver só o nível dos Pokémons desse cara aqui, provavelmente vão beirar o nível 30 ali, ó, nível 20, nível 20, o Lebstracka está embrasado, a gente pode acertar um Stomp aqui, olha o quantidade de dano que deu ali, velho, caraca mano, mais um Stompzinho, já levou o Voltorb ali do rapaz, conseguimos um nívelzinho, Lebstracka foi para o nível 22, XP e Shera ali, deu experiência para os outros Pokémons também, Warthelton foi para o nível 23, e mano, se bobear, a gente já vai em cima do, 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 do Zé aqui, tá ligado, do, do, LT Surge, opa, esse Magnemite aqui, já tancou mais, né mano, vamos dar mais um low kick aqui, se bobear, guys, o Zébastriacka vai ser o próprio Pokémon, que vai tentar derrotar aí, o LT Surge, a gente já está conseguindo uma experiência boazinha aí, com ele, né, não vai upar de novo, mas enfim, eu acho que eu vou deixar isso aqui, essa batalha, né, contra o LT Surge, para o próximo vídeo, provavelmente, a gente derrotou ele, não tem que fazer puzzle nenhum, é só a gente ir lá e falar com ele, antes de falar com ele, vamos voltar ali para o centro Pokémon, né, e não tem Fly nesse jogo, como não tem Fly, a gente pode pegar o Taxi, com o NPC, com a camisa vermelha na frente dos Poké Centers, com ele a gente pode ir para onde a gente quiser, será que a gente consegue ir para Lavender, véi, antes da gente ter chegado em Lavender? que se não me engano, não, a gente só pode ir nas cidades que a gente já foi, e como eu nem curei os meus Pokémons aqui, provavelmente nem aqui eu poderia ir, ou será que só os lugares que a gente tem insígnia que a gente pode ir, eu acho que é isso, só os lugares que a gente tem insígnia que a gente pode ir, ou então é porque a gente está aqui, que não tem como a gente vir para cá, mas enfim, guys, o vídeo vai ficando por aqui, lembrem-se aí, se vocês quiserem recomendar algum tipo de vídeo, deixem aí nos comentários, deixa aí nos comentários também, se você quer facecam ou não, nesse jogo aqui, enfim guys, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, e divulga para seus amigos para ajudar o canal a crescer, Então é isso, valeu e falou! E aí